E aí, abençoados de canal Tô No Sítio, meu nome é André, prazer em ter vocês aqui conosco Hoje eu quero desejar a todos os meus inscritos um feliz ano novo Que seja um ano novo de muita paz, muito amor, muita alegria e união Com a presença de nosso Pai, nosso Deus, não é isso? Então, desde já eu agradeço a todos os meus inscritos que sempre me acompanharam aí Sempre postando meus vídeos, tem alguns inscritos que sempre estão lá, que são fiel Toda a postagem estão lá e vem, eu não posso citar uns e deixar outros de fora Mas se sintam todos abraçados E que esse ano realmente seja um ano maravilhoso e um ano de muita paz É o que eu desejo, é o que eu desejo a toda a minha equipe aqui, né? Minha esposa aí, sempre aí nas câmeras Eu agradeço muito a todos vocês aí que sempre estão nos acompanhando Então, que todos vocês realmente possam ter um ano de muita paz, muito amor e união e saúde, né? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal Deixe o like, fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser Fui! 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 A gente tá no perfeito, viu? Feliz novo! Se inscreva no canal.